Mensagem de Maria ao Profeta Pedro II As estrelas 16 de dezembro de 1995 As estrelas meu filhinho, que tu vês à noite brilhando no céu, são pontos luminosos indicando a superioridade de Javé pelo seu poder. Cada uma delas indica a vida de cada um que Deus vai criando. Elas representam um filho ou filha que vai nascendo na face da terra. Podes ver. São de várias belezas. Conforme o seu tamanho, significa aquilo que um homem ou uma mulher faz ao seu criador. As menores que mal aparecem, identificam as crianças que nascem sem poderem desenvolver-se. Elas não tiveram chance. Umas que foram rejeitadas, outras que morreram pelos abortos, outras que morreram de fome. Assim é a quantidade de estrelas no céu, que até hoje ninguém pode contar. Do mesmo jeito ninguém sabe quantas vidas vieram para este mundo. Quando tu olhas meu filhinho para o céu à noite e conversas com elas e diz que estrela linda. Essa é de uma pessoa que amou muito o seu salvador. Bento, filhinho amado, a tua que está no céu, é vista por qualquer pessoa, pelo serviço que estás fazendo para Javé. Não fique na dúvida com o que estou te dizendo. O homem também não faz com um profissional ou atleta que chega em primeiro lugar, dar a ele ou ela uma medalha de ouro, prata ou bronze, conforme o merecimento. Assim são as estrelas. Elas são vistas no céu para cada um que vai nascendo. As que mais brilham e têm o tamanho maior são consideradas pessoas que nasceram só para servir o seu Criador. Por isso os anjos já sabem a quantidade dos puros de coração que vão surgindo na Terra, porque já estão escritos nas estrelas. Assim, meu filhinho, também são todas as mães, conforme elas recebem seus filhos com amor e não os rejeitam. As estrelas coloridas de várias cores representam as mães que souberam receber as vidas que Deus mandou. Mas olhando para o céu, onde tu vês uma delas quase sem brilho, essas representam as mães que usaram o seu corpo só para o prazer da carne. As estrelas que vivem de um lugar para o outro significam vidas que vivem fugindo dos planos de Deus. Embora todas elas tenham sido criadas por Javé, isso não quer dizer que são todas dele, porque o diabo arrastou milhões dessas vidas para ele, com inveja de tudo que ele viu quando estava no céu. Apocalipse capítulo 12 versículo 4 Ele chamava-se Lúcifer, anjo de luz, de grande prestígio diante de Deus. Pela sua desobediência foi jogado fora, aonde veio a cair na Terra, perseguindo os filhos da luz. Agora mesmo é que está com grande ódio, porque sua vez está acabando. Ele só tem pouquíssimo tempo para juntar o que é seu e cair fora, levando consigo milhões de almas que deram ouvidos a ele. Cada dia que vai se passando, menos tempo ele tem, porque as horas agora são poucas. Começou a contagem regressiva para seu prazo terminar. Se ainda não chegou este momento, é porque João Paulo II ainda não terminou o seu tempo, mas depois disto tudo será consumado. Filhinho, não ligue para o desprezo que os outros te dão, porque comigo estarás protegido, e muito mais com meu filho Jesus. Fique com as minhas bênçãos. Maria Rainha do Céu e da Terra